Bom galera, é o seguinte, não é só a Ubisoft que cancela o jogo não, a Epic, tão bem sucedida, tão gigantesca e tal, também está cancelando o jogo, e o jogo é o Rumbleverse, que era um fighting royale de até 40 players, party game e tal, e foi um fracasso, olha aqui. A produção foi desenvolvida pelo estúdio Iron Galaxy e publicado pela Epic, o jogo parecia inspirar fortemente em Fortnite, notavelmente nos gráficos coloridos e é claro, emprestando algumas mecânicas do Battle Royale, e em vez de disparos, era porrada. O título foi anunciado no final de 2021, com estreia prevista para fevereiro de 2022, no entanto só chegou em agosto, tá? E aí, a declaração deles. A Iron Galaxy Studios e a Epic lamentam muito compartilhar que a segunda temporada será a última de Rumbleverse, esse projeto foi um trabalho de amor para criar nova experiência no gênero de jogos popular e altamente competitivo, se fizesse parte dessa jornada, obrigado, quer tenha participado do primeiro playtest após nossa revelação, ou se atirou pelo canhão pela primeira vez. Então, dia 28 de fevereiro, o jogo será encerrado. Mas aquele negócio, né, galera, o Rumbleverse tinha roupinha, passe de batalha, e a galera que gastou o dinheiro deles, a galera que gastou o dinheiro, senta, se ferrou. É, é o que eu falo, galera. Muito cuidado nessas empresas que prometem esses live services, tudo bem que era a Epic, mas a Epic já tem o Fortnite, tem o Fall Guys, e vai lançando umas coisas. Não recomendo você, jogador normal, que só joga para se divertir e tal, que gaste seu dinheiro nesses jogos sem ter noção que ele terá longevidade. Seis meses é sacanagem, né? Os caras gastaram dinheiro lá no jogo, e alguns meses, para aproveitar as coisas que eles gastaram, e agora que o servidor não fechar, foi dinheiro jogado no lixo. Seis meses é sacanagem, né?